Vamos lá, vamos falar sobre o assunto de tempo e eu acho muito legal que vocês que estão aqui se interessem por esse assunto porque muitas vezes ele é negligenciado, negligenciado por quê? Porque as pessoas se preocupam tanto com a técnica, tanto com o comando, comandinho lá do 3D Max ou do qualquer outro software tá tão preocupado com a parte técnica que se esquece muitas vezes da parte do tempo o tempo que a gente tem infelizmente é limitado se tem uma coisa que não dá pra mudar é que a gente tem essa quantidade de horas no nosso dia quantidade de dias na nossa semana, quantidade de semana no nosso mês e por aí vai então quanto mais a gente conseguir ser produtivo dentro de um período de tempo, melhor né? significa que a gente pode até economizar anos de trabalho só se tornando mais eficiente então a gente pode dar um stretch aí no tempo só fazendo algumas coisas pra melhorar esse nosso... como é que eu posso dizer? Essa nossa relação com o tempo e de verdade eu recebi algumas mensagens de pessoas preocupadas com isso dizendo, cara, como é que tu consegue ser produtivo? talvez porque eu posto bastante dos meus renderings, mas normalmente eu faço muito 3D mesmo eu faço alguns por dia, tá? Todos os dias eu tô fazendo renderings e daí eu acho que é por causa disso, eu posto bastante também, bastante coisa na comunidade cara, como é que tu consegue ter tempo pra fazer tudo isso? fazer vídeo no YouTube, dar aula, atender clientes, fazer reunião, liderar uma equipe cuidar de todos os outros assuntos, família, pai, esposo e ainda fazer um render por dia, de onde é que tu arranja isso? e daí, o que eu vou contar aqui hoje são coisas que eu faço que me permitem ser produtivo e eu quero compartilhar com você pra que justamente você seja mais produtivo aí no seu dia no seu trabalho e na sua vida, tá bom? vamos lá então assim, de verdade a gente já falou superficialmente sobre esse tema aqui, né? sobre como o tempo que a gente se dedica a algo é questão de prioridade eu até dei o exemplo lá do bilhete premiado e de como a prioridade faz com que a gente se dedique a algo ou não, tá? e se você quer saber, existem sim meios de melhorar a sua produtividade e também meios de conseguir ter mais tempo ou organizar ele melhor de forma pra que você tenha mais tempo, inclusive tempo livre mesmo que talvez hoje isso pareça impossível pra você eu na verdade já li vários artigos sobre o tema porque eu me interesso muito por eles e eu fiz uma lista aqui então de 10 pontos que eu acho que são os mais válidos que você pode começar hoje mesmo a colocar em prática, executar e você vai ter mais tempo mais qualidade de vida pessoal, mais qualidade de vida no trabalho também e vai te tornar mais eficiente e menos cansado e menos exausto, tá? então são 10 itens, se prepara aí, papel e caneta, bloco de notas, onde você quiser mas fica atento aí porque são 10 coisas que eu faço estou falando porque eu vi isso em algum lugar eu li várias coisas e apliquei várias coisas e essas 10 coisas são as coisas que eu aplico no meu dia a dia e quero passar isso pra você, tá? vamos lá, a primeira dica da minha lista tem a ver com não guardar tarefas dentro da sua cabecinha dentro do seu miolo, não guarda ela, tá? e o que que quer dizer isso? é organização através de uma ferramenta então vamos lá a primeira dica é tenha uma agenda eu indico a agenda do Google mesmo Google Calendar, né? porque olha só, cada vez que aparece um compromisso pra você ou uma tarefa que você tem que executar você pode jogar ela na agenda do Google coloca um lembrete e pronto ela vai te avisar, você simplesmente apaga aquilo da sua memória vai ser avisado e não vai perder os seus compromissos eu vou confessar na verdade que eu demorei pra fazer isso, tá? eu geralmente quando tinha um compromisso ou alguma coisa eu tentava guardar isso na minha memória obviamente não funcionava então eu tinha que recorrer a outras pessoas pra me ajudar ou aquele compromisso é quando? ou eu marquei contigo quando? ou eu tenho que ir lá procurar quando foi que a gente marcou e as vezes isso era até constrangedor porque pô, tu marcou uma reunião com alguém um compromisso com alguém ou uma entrega de alguma coisa e tem que procurar pra ver que dia que é então eu definitivamente contar só com a minha memória isso nunca funcionou então além de ocupar espaço no seu HD também ocupa energia e como eu falei, é inútil, tá? manter todos os seus compromissos na sua cabeça se eu posso falar com toda certeza, tá? por quê? porque pessoas bem sucedidas usam agenda e se elas usam é por algum motivo, tá gente? então primeira coisa todos os seus compromissos tira da cabeça, bota numa agenda e pronto você vai sobrar muito menos preocupação com coisas bobas que pode ser administrado por uma agenda é sobre isso, é sobre ficar mais leve sobre você não ter que se preocupar com as coisas, tá? número dois tenha uma lista clara de tarefas tu pode fazer isso até num pedaço de papel mesmo hoje de verdade eu faço isso até hoje em dia eu tenho lista olha aqui gente, pra não mentir galera, olha aqui olha a lista de coisas olha só riscadinha e mais coisas a fazer o que eu faço? só que é o seguinte quando essas tarefas começam a ficar grandes essas são tarefas pequenas do dia a dia, tá? quando você tem tarefas maiores é bom você ter um gerenciador dessas tarefas digital tipo o Trello o Trello é uma ferramenta que provavelmente você conhece se você não conhece, procura aí tá? então o dois é tenha uma lista clara das tarefas sério você precisa de uma lista clara de tarefas que você precisa fazer coloca por ordem de prioridade e vá fazendo elas de acordo com o que você precisa daí o que acontece? faça isso tenha uma lista clara e vá eliminando ela por ordem de prioridade, tá? a terceira coisa muito importante muito importante se concentre em uma única tarefa de cada vez eu sei que o mundo todo o planeta todo tudo que acontece manda você ser multitarefas mas se tem uma coisa que eu posso dizer ser multitarefas na verdade é inútil porque quando você se concentra apenas em uma tarefa tu se torna muito mais eficiente termina a tarefa em muito menos tempo eu sou muito uma tarefa de cada vez que eu praticamente me torno até surdo quando eu tô fazendo a tarefa de verdade, tá? quando eu tô fazendo 3D, por exemplo nem música eu consigo ouvir e se alguém entra aqui na minha sala pra falar comigo falou, 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 falou eu paro o que eu tô fazendo desculpa, pode repetir? porque eu não ouvi nada eu definitivamente consigo simplesmente fazer uma tarefa de cada vez então de verdade, gente ser multitarefas não é nada prático não é legal não não é verdade porque você não consegue fazer nenhuma coisa nem outra então se preocupa com uma única tarefa de cada vez executa ela corta ela da lista parte pra próxima você vai ver vamos dizer que você tem 10 tarefas pra fazer tenta fazer as 10 junto você vai terminar o dia você não vai conseguir fazer agora se você colocá-las em ordem de prioridade for matando uma a uma você provavelmente em meio dia vai terminar tudo multitarefa assistir essa live aqui e trabalhar você não vai nem trabalhar direito e nem assistir a live direito você pode se concentrar nessa live depois você vai ter energia pra trabalhar muito mais é quarta coisa separe as tarefas estretar otcha separe as tarefas estrategicamente o que que significa isso? deixe pra fazer as coisas mais importantes e mais difíceis de fazer no momento que você tem mais energia que muito provavelmente vai ser logo de manhã cedo ou no seu primeiro horário se você às vezes vir à noite e sei lá como é que funciona mas eu por exemplo recomendo que você faça isso de manhã cedo logo de manhã cedo no seu primeiro horário você vai estar cheio de energia vai ser muito melhor nas tarefas eu por exemplo gosto de escrever os meus textos todos de manhã cedo por quê? porque requer que eu seja criativo requer que eu seja organizado requer que eu siga uma linha de raciocínio coerente requer que eu tenha concentração tá? então eu faço isso de manhã todos os dias de manhã eu escrevo então assim ó quando eu tô fazendo 3D a parte que mais exige criação ou até a modelagem que é uma coisa que eu tenho que prestar atenção nas medidas e tal eu faço isso de manhã isso me toma bastante energia então eu dou prioridade pra isso logo no começo do dia, tá? as tarefas mais automáticas tipo ah, responder e-mail atualizar o feed do Instagram do Face fazer postagem nos grupos isso eu deixo pra final da tarde a noite porque essas tarefas elas não requerem muito foco muita atenção é uma coisa mais corriqueira uma coisa que você pode mesmo com sono quase dormindo você pode ir lá fazer os seus postos você pode ler alguns e-mails os que você tem interesse em responder você já responde os que não tem deixa pra outro dia de manhã se for um e-mail mais se exigir mais concentração sua então definitivamente o quarto ponto é separe essas tarefas de maneira estratégica e deixe as mais que vão exigir sua concentração logo pro começo do dia tá bom? a quinta coisa crie subdivisão nas tarefas maiores gente essa é uma grande dica que eu tô te dando porque se você tem grandes projetos grandes tarefas você precisa subdividir eles em etapas claras e curtas por quê? o que que acontece gente? você completa pequenas partes da sua tarefa com facilidade e se sente útil tem tudo a ver do jeito que você se sente também quando você cumpre uma etapa curta você se sente útil e isso te dá uma injeção de ânimo que você risca aquela tarefa pequena vamos pra próxima e assim você vai indo uma atrás da outra e consegue ser muito mais eficiente pra completar a grande tarefa então pegue uma grande tarefa crie mini tarefas subdivisões que você vai se sentir que tá avançando tá? porque se a gente não fizer isso o que acontece? você pode se sentir como se estivesse fazendo a mesma coisa durante dias ou durante semanas parece que o negócio não anda isso é extremamente exaustivo e parece que nunca vai terminar então meu conselho é realmente pegue uma tarefa grande divida em tarefas menores coloque numa lista cada vez que completar uma mini tarefa risque da sua lista e marque como completo tá? você vai ver como isso vai ser prazeroso faça isso se você já tem uma grande tarefa faz o seguinte um exercício se você tem alguma coisa que você até agora não fez porque tipo é muito grande tipo cara eu não comecei outro projeto pessoal porque meu meu projeto pessoal é fazer uma modelagem de um cenário todo muito grande então você não começou até agora pega esse cenário muito grande que você quer fazer escolhe a janela do negócio assim cara hoje eu vou modelar a janela bota lá na lista pega o seu cenário enorme que você quer fazer janela prédio calçada pra repípeda não sei o que lá não sei o que lá não sei o que lá e começa a modelar as coisinhas uma de cada vez e vai riscando quando você vê você completou a sua grande tarefa vamos ao ponto número 6 isso é importante também gente estabeleça no máximo uma ou duas prioridades por dia as vezes a gente tem uma lista muito grande de coisas importantes pra fazer tenta dividir essas coisas importar importantes tenta pegar essa quantidade de coisas importantes que você tem pra fazer e divida ela durante a semana deixa por dia no máximo uma ou duas tá colocando uma ou duas dessas tarefas super importantes a cada dia você vai pegar um dia por exemplo não não quarta-feira eu vou resolver essas 10 coisas gigantes não vai dar gente a chance de você não conseguir terminar é grande a chance que você vai ter que virar a noite provavelmente é grande a chance de você se sentir extremamente cansado é grande a chance de você ser improdutivo é grande tá então não faça isso estabeleça uma ou duas metas grandes tarefas grandes por dia e seja sua prioridade uma ou duas por dia divide durante semana durante o mês do que for tá 7 olha só isso isso aqui é curioso mas delegue tarefas domésticas assim que tiver condições pra fazer isso então assim ó talvez você já possa fazer isso já tenha condições financeiras eu tô dizendo e não o faz ou talvez não tenha condições mas assim que pudesse eu pudesse te dar um conselho é esse contrate uma diarista ou alguém pra cuidar das tarefas domésticas porque isso realmente toma muito tempo um tempo da gente a menos que isso seja muito prazeroso pra você quase como um hobby arrumar a casa e lavar roupa e tudo isso tá tudo certo se você tem prazer em fazer isso e tem um monte de gente que pensa que isso é relaxante e daí não tem alguém pra fazer isso no seu lugar mas se pra você isso é pesado te toma tempo tente delegar essas tarefas porque além de te consumir o tempo enquanto você tá fazendo essa tarefa que você não gosta que você poderia tá produzindo e ganhando pra isso fazer aquilo te faz se você não gosta de novo se você odeia fazer isso o que vai acontecer depois de terminar isso você também vai tá puto não vai nem querer não é só o tempo que você faz aquilo é o tempo que você faz e o tempo que você fica reclamando antes de ter que fazer são três tempos que você perde o tempo que você fica reclamando porque vai ter que fazer o tempo que você fica fazendo e o tempo que você fica reclamando porque teve que fazer e gera brigas em casa então assim cara se você tiver condições terceiriza essa parte e fica de boa porque todo mundo gosta da casa limpa o Cássio falou eu gosto da casa limpa eu amo a casa limpa se a casa não tiver limpa eu limpo tá tudo certo mas se eu chego em casa e a casa já tá limpa é mais felicidade ainda né gente então delegue tarefas domésticas assim tiver condições de fazer tá vamos lá oito diga não diga não sério eu já disse muito sim na minha vida com certeza tá aí até uma coisa agora que vai dar um nó na tua cabeça dizer sim é uma ótima oportunidade de conseguir se destacar no mercado de crescer no seu negócio dizer sim pra tudo no começo da sua carreira quando você é muito jovem na verdade é fundamental mas a gente tá falando aqui sobre como organizar o seu tempo então é uma parada que é o seguinte de verdade eu aconselho você a dizer sim quando você tá muito no começo tá principalmente começando mas depois dos 30 galera não faz mais isso por favor porque é o seguinte você precisa aprender a dizer não a sua saúde agradece com mais experiência você vai aprender dizer não pra algumas coisas tá e daí use use o não use bastante dizer não pra projetos que não vão te trazer lucro não a favores pra pessoas que só estão te usando dizer não dizer não pra clientes que não valorizam o teu trabalho dizer não pra projetos que vão tirar o seu tempo com a sua família e o seu descanso dizer não pra projetos que não vão te dar nem lucro nem visibilidade é importante você aprender dizer não isso é a chave libertadora pra muitos outros sims importantes que você vai dar na sua vida 9 use os seus princípios pra tomar decisão sobre o seu tempo a gente tá falando de tempo aqui né use os seus princípios pra tomar as decisões sobre o seu tempo tá a pior coisa que tem é você tá fazendo algo que não quer por exemplo tomou uma decisão sobre o tempo baseado no que outra pessoa quer um cliente que te suga por exemplo tá isso vai tirar a sua saúde certamente se você faz isso indo de encontro com o que você acredita vai ser muito mais fácil tá se você prioriza a família e os amigos você precisa tomar decisões de tempo baseada nos seus princípios e outra coisa é importante dizer a gente tá falando a família e não sei o que é lá é óbvio todo mundo todo mundo não tem gente que não prioriza isso e tá tudo certo cada um prioriza o que quiser tá mas é o seguinte eu quero falar uma coisa importante aqui não tem nada de errado se a sua prioridade for ganhar dinheiro com integridade não tem nada de errado se a sua prioridade for ganhar dinheiro desde que seja com integridade então se a sua prioridade é ganhar dinheiro tá tudo certo você virar 10 noites fechar 3 projetos por quê? porque tá indo de acordo com os seus valores então de verdade isso nem vai ser cansativo porque você vai tá vendo o dinheiro entrar na conta você vai somando legal mais 20 mil mais 50 mil mais 30 mil vai somando e se aquilo é a tua pira tá tudo certo desde que seja feito com integridade mas percebe que isso vai ser muito mais fácil se estiver alinhado com o que é prioridade pra você assim como eu falei antes sua prioridade por família e descanso qualquer coisa que fuja disso dos seus princípios vai ser extremamente um sacrifício pra você tá? então cuidado com isso integridade acima de tudo mas se você tem essa meta por exemplo comprar um computador novo comprar um carro arrumar casa montar o seu escritório coloque uma meta e trabalhe duro pra conseguir isso mas entenda que você vai tá fazendo isso por você e na hora de tomar uma decisão sobre o tempo vai ser bem mais fácil chegar perto das suas próprias metas a décima coisa quando errar admita peça desculpas e corrija sacou isso gente quando errar quando você errar admite peça desculpas e corrija eu vou repetir porque isso aqui é bem importante quando errar admita peça desculpas e corrija tá gente porque grande parte das vezes que as pessoas perdem tempo na vida é por orgulho é por não admitirem que erraram e elas ficam perdendo horas dias semanas e as vezes anos das suas vidas por não admitir que tão errada então é o seguinte se você errou admita o mais rápido possível porque sendo rápido nisso você consegue corrigir muito mais rápido pedir desculpa não mata ninguém e faz muito bem então essa é uma das principais dicas que eu te dou beleza se errou admita peça desculpas e corrija beleza gente para a gente que eu te dou a gente que eu te dou que eu te dou Tchau.